Eram oito e meia da noite quando Paris no meu jeito chegou no campo de Marte para acompanhar a grande festa do 14 de julho na Torre Eiffel. Muita gente já ocupava o gramado deste espaço bem aos pés da torre. Todo mundo sentado no chão. Mais cedo tinha chovido, então a grama estava molhada. Pense se alguém se importou com isso. O mais importante foi garantir o melhor lugar para ver o espetáculo mais esperado do ano, o show de fogos na Torre Eiffel em comemoração ao 14 de julho à Festa Nacional da França. A data mais importante do calendário francês tem relação com a tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, quando começou oficialmente a Revolução Francesa. O show vai começar. A gente deixa você curtir esse começo do espetáculo. A gente deixa você curtir esse começo do espetáculo. Este ano, por conta da pandemia, novas medidas foram impostas para assistir ao show de fogos no campo de Marte. Já na entrada tinha uma vistoria rígida, você tinha que apresentar o comprovante de que você tomou a vacina contra o Covid e o uso de máscara também foi obrigatório no local. Lembrando que a França liberou o uso de máscara na rua e em locais abertos como parques e jardins. O dia hoje em Paris começou com o desfile militar na Champs-Elysées. A gente mostrou tudo lá no Instagram. Este momento aqui na Torre Eiffel também é muito aguardado e você pode assistir aos fogos de várias partes de Paris, principalmente das pontes. Não precisa ser exatamente aqui do campo de Marte. Em outros anos vimos o espetáculo da Torre de Pontos diferentes e é tão bonito quanto. A diferença é que quando você vê de fora do campo de Marte, você não ouve as músicas que acompanham os fogos e o show de luzes. Mas a beleza é tão impressionante quanto estar aqui. Então, curtam mais o espetáculo. Oh não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Esse foi mais um 14 de julho em Paris. Se você estiver aqui nessa data Por que não incluir mais esta experiência no seu roteiro. Muito obrigado pela companhia. Até o novo vídeo com dicas de como aproveitar melhor a sua viagem a Paris. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau.